Música Luiz Ernesto Lacombe entrevistará Siqueira Júnior na quinta-feira, dia 10 de setembro. O conteúdo será exibido às 13h30 no YouTube. Com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, Lacombe considera Siqueira um fenômeno da comunicação. No início do mês, o jornalista já tinha anunciado a SuperLive, que teve data remarcada por conta da agenda de Siqueira. Na ocasião, ele prometeu aos fãs que apresentariam uma conversa sem mimimi, longe do politicamente correto. E continua prometendo isso. Com o tema Olá Humanos, o teaser da live, publicado nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, no canal do Lacombe, já conta com mais de 38 mil visualizações, 11 mil likes e mais de 400 comentários. Desde a criação do canal, em maio de 2020, Lacombe já contou com grandes representantes do conservadorismo, como o jornalista Alexandre Garcia, o advogado Caio Coppola, ambos da CNN Brasil, além de Rodrigo Constantino, Guilherme Fiúza e os fundadores do Brasil Paralelo. Alguma dúvida de que será mais uma super entrevista do Lacombe? O que você espera dessa entrevista? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL